Este aqui é o HTC Daimon, tem um ano de uso, está em perfeitas condições, como você pode ver, funciona normalmente, pequenos arranhões superficiais na tela, muito poucos. E aqui, pode ver que ele tem o Office, ele edita o Office, edita o Excel, estou abrindo aqui o Excel, o processador dele é bem rápido. Bom, o celular está em ótimas condições, bem completo na caixa, tem menos que um ano de uso, estou vendendo porque eu comprei um HTC 2, pode ver, perfeitas condições. Tela dele, tem pequenos arranhões superficiais, ele nunca caiu no chão, pode ver, os lados dele, que ele nunca sofreu nenhuma queda. A câmera dele é de 3.2. Um, 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 um